E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Muita variação nas condições do tempo. Esta fase de transição do inverno para a primavera traz instabilidade com maior frequência. Chove muito hoje no interior do estado e essa chuva chega na capital, vem vindo gradativamente. Vai acontecer no litoral a qualquer hora do dia, a tarde pode até se intensificar com chuva, trovoada, ventos fortes. E essa situação vai continuar amanhã também. Tempo instável hoje e amanhã. O inverno vai embora, a primavera chega amanhã às 10h04 da noite. Ontem eu falei 10h02, é 10h04 da noite. Primavera que vem também com queda na temperatura. Vai esfriar um pouco no começo da quinta-feira para a sexta-feira também. E a situação do tempo melhora no sábado. Mas como está instável aí, com muita variação, vem outra frente fria aí de domingo para segunda-feira. É a situação de instabilidade acontecendo por todo o estado. Vai esfriar um pouco, hein? Grande abraço a todos. O Homem do Tempo